Eu vou machucar só um pouquinho, pra passar se focar em Só pra tu lembrar de mim, deu pato, 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 pato Não gostozinho, eu vou machucar só um pouquinho, pra passar se focar em Só pra tu lembrar de mim, deu pato, 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 pato Não gostozinho, eu vou machucar só um pouquinho, pra passar se focar em Só pra tu lembrar de mim, deu pato, 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 pato Foi tu sabendo o que eu queria, que nós desse certo Mas o Andorinha só cê sabe que não fazer a um Ligue, cê tô te esperando aqui de pita perto Mas se não quiser, eu tô voltando pro barrão Black lança na boca da perna Deixa ela molhada, louca pra sentar Na peça dos crias da boca Que vive a vida louca, ela quer gozar Vou machucar só um pouquinho Pra passar se focarim Só pra tu lembrar de mim Deu 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5 no gosto Deu um machucado um pouquinho Pra passar se focarim Só pra tu lembrar de mim, só pra passar se focarim Foi tu sabendo que eu queria que nós dessem certo Mas a randurinha só cê sabe que não faz verão Se quiser tô te esperando aqui de pita perto Mas se não quiser eu tô mal, não, não vai, não Eu, tu machuca tão pouquinho, posso ser flucadinho Posso lembrar de mim, tá passando pra não gostos Eu, tu machuca tão pouquinho, posso ser flucadinho Posso lembrar de mim, tá passando pra não gostos Ah, ah, ah